Oi, tudo? Olá, Grouch Lovers! Já tem um tempo que eu atendo a Paz, que ele é especialista em ghosting. Agora, se você não sabe o que é ghosting, vai fazer um curso de inglês, porque o mercado de trabalho tá cada vez mais exigente. Brincadeira, deixa que eu te explico. Ghosting é ser um fantasma. Isso significa morrer? Não. Sumir, desaparecer, nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento. Quando a conversa tá ficando boa, tá desenvolvendo do nada, a pessoa some, sabe? Esse rapaz, no caso, ele era o próprio Mr. M do Tinder. A sua habilidade de sumir é quase sobrenatural. Ele some mais rápido do que o seu salário. Mais rápido do que a sua vitamina B12. E ele gostava tanto disso que ele era especialista, assim. Tipo, ele fazia questão de deixar o azulzinho do WhatsApp pra pessoa saber que ele leu e não respondeu. Tipo, tem um sadismo envolvido nisso, sabe? E nem ele sabia por que ele fazia isso. Mas eu sei, é porque ele é um idiota. É o subconsciente dele que impede de continuar uma conversa e faz ele sumir nos melhores momentos. Pra que a conversa não desenvolva e a pessoa se dê conta de que ele é um idiota, de que ele é muito chato. Então, o próprio cérebro dele criou esse mecanismo de defesa, né? Que impede ele de demonstrar que é muito, muito chato. Então, ele some bem nessa hora. Mas ele tava muito agoniado e queria uma solução. Eu pedi pra que ele me mandasse tudo o que sentia no WhatsApp e eu responderia pra ele com a solução. Tá aqui, ó. 15 mensagens dele desde ontem. E eu ainda não respondi. Nem vou responder. Parece que o jogo virou. Agora manda esse vídeo pra aquele seu amigo que não responde no WhatsApp. Gratidão. Gratiluz. Gratitudo.